Fala meu povo, professor Vladimir Nária com mais uma aula Paraná para você do 9º ano do ensino fundamental. E antes do tema da nossa aula de hoje, vamos aos recadinhos importantes aí. Primeiro, assista às aulas Paraná. Segundo, acesse o Google Classroom, realize as atividades testando o seu conhecimento e registre a sua presença. Terceiro, tire dúvidas com seus professores. E se porventura você ainda não tem acesso às salas virtuais, procure sua escola e retire o material impresso. Beleza? O tema da nossa aula de hoje, importantíssimo, aspectos socioambientais da industrialização moderna. Vamos aos objetivos da nossa aula, que é muito importante saber o rumo que vamos tomar. Nós vamos relacionar as mudanças técnicas e científicas decorrentes do processo de industrialização, com as transformações no trabalho em diferentes regiões do mundo e as consequências para o nosso país, o Brasil e o nosso glorioso Estado do Paraná. Fazendo o remember aí, a aula anterior, industrialização da Oceania, do menor continente do mundo, o novíssimo continente. Destaque para a participação das três maiores ilhas, os três maiores países da Oceania, fazem parte da APEC, da Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. E o caso de Papua Nova Guiné, que está em fase de industrialização, aquela industrialização tardia ou periférica. Vamos lá, falar um pouquinho sobre essa indústria moderna. Ela já é muito diferente daquela atividade industrial que surgiu no século XVIII, no berço da industrialização, na Europa, mas especificamente na Inglaterra, que a produção era em pequena escala, não tinha excedente de produção. A partir da Segunda Revolução já começou a ter um excedente na produção, que passou a ser comercializado. Não tinham contato com outros mercados, ele ainda não era tão acelerado quanto na indústria moderna. Hoje, na indústria moderna, as atividades acontecem em grande escala. Para vocês terem uma ideia, o que é produzido, muitas vezes o mercado consumidor não consegue nem absorver de tanto excedente de produção. E as multinacionais, figurando aí, dominando esse cenário econômico, expandindo seus negócios para diversas nações. Nós temos aqui o nosso continente, a América, o nosso país que abriga dezenas de multinacionais, na Ásia, todos os continentes, existe a presença de uma multinacional. Outra característica marcante da indústria moderna é a utilização de máquinas, de tecnologia de ponta, dos robôs, principalmente aí da inteligência artificial. Vamos a um quiz, o nosso primeiro quiz. A substituição da mão de obra por máquinas teve como uma das suas consequências diminuição da jornada de trabalho, letra A, desemprego, letra B, o êxodo rural, letra C, ou a violência urbana, letra D. Vai lá, agora é com vocês. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, não, não, vamos fazer a releitura do nosso primeiro questionário e vamos à correção. A substituição da mão de obra por máquinas teve como uma das suas consequências a diminuição da jornada de trabalho dos operários? Não necessariamente, não diminuiu a jornada por esse motivo. Letra B, o desemprego? Sim, em alguns setores causou desemprego. O êxodo rural, aquela migração dos trabalhadores das áreas rurais para as indústrias, ela ocorreu, mas lá no passado, né? E a violência urbana, né? A gente pode perceber isso não tem nada a ver com a substituição da mão de obra por máquinas, né? Um aumento de violência urbana. Então, a resposta correta é o desemprego, a letra B. Nós tivemos aqui no Paraná, né? E no Brasil todo, algumas propostas de retirar alguns trabalhadores dos seus postos de trabalho e substituí-los por máquinas. Um exemplo, que eu até vivi esse exemplo, foi muito interessante, quando nos postos de gasolina, aqui no Paraná e no Brasil, colocaram as máquinas automáticas, né? Você chegava, passava o cartão e você mesmo abastecia. E os trabalhadores, os frentistas fizeram uma movimentação e conseguiram impedir que essas máquinas fossem instaladas. Mas em diversos países do mundo, principalmente em países desenvolvidos, o maquinário, os serviços são oferecidos por máquinas, sim. Vamos lá, alguns exemplos da indústria moderna, né? Ou a indústria modernizada. A indústria automobilística, essa que trabalha com os robôs, né? Com os braços mecânicos. A indústria têxtil, né? Lá da primeira revolução industrial, hoje, é operada com máquinas de maior tecnologia. A indústria eletroeletrônica, indústria de calçados, equipamentos de informática, indústria aeronáutica. Todos esses tipos de indústria foram modernizados, ou seja, foram agregados trabalho mecânico, eletrônico de máquinas, né? Isso é impressionante e os operários vão ficar responsáveis por regular essas máquinas e... Aqui, ó. Os principais aspectos. Antes de falar da operação das máquinas, a gente vai chegar no seguinte acordo. Aspectos da industrialização é diferente de impacto. Não é impacto socioambiental. Os aspectos é tudo que faz parte da indústria moderna. Os trabalhadores, as máquinas, a economia, né? Todos os elementos, as atividades e tudo que está ligado direto ou indiretamente à industrialização é chamado de aspecto. O impacto socioambiental, que a gente vai ver posteriormente, é um dos aspectos da industrialização, beleza? O uso de máquinas que desempenham funções específicas na produção de mercadorias. Então, a gente percebeu ali na linha de montagem automobilística, né? Aqueles braços, cada um tem uma função ali na construção do carro. As máquinas que ficam cada vez mais avançadas e eficientes são o elemento produtivo principal da indústria moderna. E aqui o trabalhador passa a ser o operador e ajustador dessas máquinas. Mas lembre-se, para ser operador ou um ajustador de máquina, o operário não simplesmente saiu de um posto de trabalho e começou a operar máquinas. Precisa de qualificação profissional. E isso você só consegue estudando no ano. Aliás, os principais aspectos agora, vou falar um pouquinho da indústria moderna, né? Elenquei alguns aqui. Produção em larga escala, excedentes de produção, né? Falei, o mercado consumidor não consegue absorver tanta produção. Presença da divisão social do trabalho. O trabalhador desempenhava, construía, produzia, desde o início do processo de produção até o final. Era um trabalhador só. Hoje, essa divisão social trouxe as profissões, as especialidades, né? Cada operário na fábrica tem uma função e ele se especializou para isso. Aliar tempo de produção com qualidade. Talvez um aspecto dos mais difíceis da indústria conseguir, né? É produzir em menos tempo com a mesma qualidade de produto. E principalmente o que vem acontecendo no mundo todo, mas muito mais na Europa, a diminuição de desperdícios de matéria-prima e de energia. Lembra das fontes de energia que são usadas nas cadeias produtivas? O desperdício da matéria-prima, né? Coisas que são desperdiçadas no meio dessa cadeia produtiva. Então vamos lá, mais um quiz aí. Dificílimo isso aqui, hein? Produção em larga escala, presença da divisão social do trabalho, Trabalhadores especializados na operação de determinados tipos de máquinas são características da Letra A, revolução industrial Letra B, indústria moderna Letra C, industrialização tardia Ou letra D, a industrialização clássica Vai lá, Aronoro, manda ver! Letra C, industrialização Tchau, tchau. E aí, Nonoro, conseguiram essa? A gente acabou de falar sobre isso, né? Essas características aqui do nosso segundo questionário, produção em larga escala, divisão social do trabalho, os trabalhadores especializados na operação de determinados tipos de máquinas, são características da revolução industrial, da indústria moderna, letra B, da industrialização tardia, letra C, ou D, da industrialização clássica. Resposta correta, né? É a nossa indústria moderna. A revolução industrial, né? A primeira aconteceu lá, a primeira é a segunda. Eu tenho a industrialização tardia, ou periférica, né? Que aconteceu a partir do século XIX, em alguns países da Ásia, aqui na América, na África. E temos a industrialização clássica, que é aquela que ocorreu com os países desenvolvidos da Europa. Então, vamos em frente. Trouxe algumas informações aqui sobre a indústria na pandemia, né? Trazer, infelizmente, nessa situação difícil que passamos aí. É um gráfico sobre os impactos na indústria brasileira. Nós temos desde impactos negativos mais significativos aqui, né? 40% das empresas alegaram impactos maiores. Depois, em menor escala, 27%. Um pouquinho menos de impacto negativo a 25%. 4% não sentiram impacto. E depois eu tenho impactos positivos aqui, numa graduação, né? Dos impactos positivos que trouxeram algum benefício aí para as empresas, em menor expressão aqui. Então, o que a gente deve pensar é... As empresas que tiveram impacto positivo ali é interessante, né? Você fala, poxa, mas na pandemia tiveram impacto positivo? Vou dar um exemplo simples para vocês. Empresas que fazem vendas online pela internet foi um dos mercados que mais cresceu. Foram as vendas aí pela internet, né? Dos produtos. Quem... Um dos empresários que mais lucrou aí com a pandemia foi o dono da Amazon. Daquela página que vende uma infinidade de produtos, né? Então, para essas empresas, teve um impacto positivo, mas para a maioria, o impacto foi negativo. Paralisação das atividades, a falta da entrada do capital, falta de dinheiro para pagar os trabalhadores. Então, a situação realmente complicada. E agora, finalmente, chegamos aí nos impactos socioambientais, né? Que às vezes são confundidos aí com aspectos. E não são. Os impactos fazem parte dos aspectos... Dos impactos... E agora me confundi em tudo, então vou falar de novo. Os impactos socioambientais fazem parte dos aspectos da indústria. Agora saiu. Aí uma frase para a gente refletir, ó. A Terra é um enorme organismo vivo, parte de outro universo maior. Onde o ser humano é uma das formas de vida existente. Não possuindo qualquer direito de ameaçar a sobrevivência de outras criaturas ou o equilíbrio ecológico do organismo. Infelizmente, não é isso que a gente vem enxergando ao longo da história da humanidade, do nosso desenvolvimento tecnológico. Infelizmente, os impactos negativos chamam mais atenção do que os impactos socioambientais positivos. Teve impacto socioambiental positivo na indústria? Teve. O desenvolvimento industrial modificou as relações de trabalho, as jornadas de trabalho foram se equacionando, foram determinados salários para cada categoria profissional. Tem impactos positivos, né? Mas chama atenção esses negativos porque eles, hoje com a informação, a gente tem muita informação, a gente fica sabendo mais disso. Na mídia, né? As mídias mostram esse desequilíbrio que a gente vem causando no nosso planeta. Então, nós temos vários impactos, né? A gente já falou sobre isso em aulas anteriores. Tem a degradação do solo, poluição atmosférica, buraco na camada de ozônio, efeito estufa. Mas eu trouxe a vocês aqui, até por nós estarmos passando no nosso estado aqui do Paraná, uma crise hídrica, né? Os impactos causados nos recursos hídricos, né? Frequentemente, isso existe, legislações, existe fiscalização, mas ainda não é o suficiente para evitar que a indústria, a atividade industrial, descarte dejetos em cursos d'água. Não é só a poluição no rio. O rio vai levar essa água até o oceano. E a poluição oceânica também está numa situação gravíssima. Para vocês terem uma ideia, estudos dizem que cianobactérias que participaram lá do início da formação do nosso planeta, que viviam sem oxigênio, estão retornando ao oceano, porque a poluição está desoxigenando os nossos mares e oceanos. Resultado disso, a escassez de água potável, o encarecimento do tratamento da água, né? A gente não paga pela água, mas pelo tratamento da água. Quanto mais poluída a água, mais caro será o tratamento. Então, infelizmente, isso acontece não só no Brasil, no mundo todo. Esse descarte de dejetos. Vamos ao terceiro quiz aí. Vai lá no Nona com vocês. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. E aí, Nona, vamos à releitura e à correção, né? São consequências das atividades humanas na natureza. A mineração e a agricultura, por exemplo, são atividades econômicas que alteram o meio ambiente. O conceito acima se refere aos avanços tecnológicos, espaços industriais, problemas urbanos. Não, aos impactos ambientais, né? Que são originários das atividades humanas. Mas eu gostaria de reforçar isso, pessoal. Existem impactos ambientais positivos. Reflorestamento, por exemplo, quando uma empresa resolve que vai praticar um desenvolvimento sustentável ali naquela empresa. Tudo isso é um impacto positivo, né? E, infelizmente, a gente não tem acesso a essas notícias. Aqui trouxe a agenda 21, né? Não vou ficar lendo tudo isso aqui, mas para vocês saberem que tem um documento importantíssimo que foi elaborado aqui no Brasil, durante a Eco 92, ou Rio 92, ou Cúpula da Terra, como foi chamada, que traçou algumas diretrizes, né? Para a produção no espaço brasileiro aqui. Então, temos uma lista com orientações para a produção industrial. Produção e consumo sustentáveis contra a cultura do desperdício. Isso é importantíssimo. A gente desperdiça muito recurso. Ecoeficiência e responsabilidade social das empresas, que eu acabei de falar quando uma empresa resolve que vai trabalhar com ecoeficiência. Isso é maravilhoso. Temos várias no Brasil. Energia renovável, inclusão social, né? A agenda 21 vai além do meio ambiente, né? Vai lá nas questões sociais, de renda. Promoção da agricultura sustentável, né? O Brasil é um país que tem grandes áreas agrícolas, né? Implantar o transporte de massa e a mobilidade sustentável. Aqui no Paraná, Curitiba, tem os ônibus que circulam com o biocombustível. Uma política florestal fazendo um controle do desmatamento e dos corredores de biodiversidade. A pedagogia da sustentabilidade, ética e solidariedade, né? Hoje você tem educação ambiental na escola. Isso é muito positivo. É claro, a gente não estamos caminhando a passos largos em direção a essa sustentabilidade, mas nós estamos caminhando. Temos que acreditar que nós podemos fazer isso. Então vamos lá, o quarto questionário, perdão. A agenda 21 pode ser definida como um instrumento de planejamento para a construção de sociedades sustentáveis, em diferentes bases geográficas, que concilia métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica, né? Vai bem além do meio ambiente. Foi criada durante a Eco 92, letra A, o Tratado de Montreal, letra D, a Convenção de Estocolmo, letra C, ou o Protocolo de Quioto, letra D. Vai lá, capricha lá, nono. Tchau, tchau. E aí nós vamos lá, correção do nosso quarto questionário, agenda 21, temos aí a definição, o planejamento para construir sociedades sustentáveis e ela foi criada durante a Eco 92, isso mesmo aqui no Brasil, ou Rio 92 ou a Cúpula da Terra, onde pela segunda vez os países se reúnem, a primeira mais efetiva foi Estocolmo em 72, 20 anos depois a Eco 92 traça diretrizes sustentáveis com a agenda 21. Agora vamos falar um pouquinho do nosso glorioso Estado do Paraná, que em 2019 foi considerada a melhor indústria do Brasil, indústria do Paraná mantém o melhor desempenho do Brasil. Vamos aos motivos, o nosso crescimento foi puxado pela fabricação de metais, máquinas e aparelhos elétricos, veículos automotores, alimentícios, reboques e carrocerias, esses dois últimos segmentos tiveram o melhor resultado do país. Você vê, o nosso Estado tem também diversidade na indústria, fabrica vários produtos, isso é importantíssimo para a atividade industrial. E agora outra mudança profunda que ocorreu com a indústria moderna foram as relações de trabalho. A sociedade evoluiu com ela e com ela evoluíram as relações de trabalho. Então vamos pegar a primeira revolução industrial, que as condições de trabalho eram extremamente pecárias, já houveram algumas manifestações pelos direitos trabalhistas, surgiu como meio de defesa do trabalhador, esses direitos que foram conquistados ao longo da história e dos operários da indústria. Redução de jornada de trabalho, ambiente digno para se trabalhar, que na revolução industrial na primeira não tinha isso. Atualmente a tecnologia é responsável pela maior parte do ciclo de produção, exigindo, portanto, uma mão de obra especializada. Tem que estudar não, não, não. Tem que estudar e se especializar, senão a coisa não anda. Vamos tentar aí o último quiz. Número 5. Os operários eram submetidos a condições desumanas de trabalho. As fábricas geralmente eram quentes, úmidas, sujas e escuras. As jornadas de trabalho chegavam a 14 ou 16 horas diárias, com pequenas pausas para refeições precárias. Essas condições ocorreram na Primeira Revolução, na Segunda, na Terceira ou nunca ocorreram? Vai, manda ver. 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 Se inscreva. Vamos lá no nono, vamos corrigir o nosso quinto e último questionário. Os operários eram submetidos a condições desumanas de trabalho, fábricas geralmente quentes e úmidas, sujas e escuras. Longas jornadas de trabalho, pequenas pausas para uma refeição precária. Essas condições ocorreram lá na primeira revolução industrial. Eram condições extremamente insalubres para os trabalhadores. Aqui, falar rapidamente, tem um gráfico aqui da evolução da participação da indústria na economia do Brasil. Nós temos uma evolução desde 1947 até 2011, alguns anos atrás. E a gente pode perceber que a indústria já teve uma grande participação aqui, no auge do golpe militar. Foram construídas muitas obras de infraestrutura durante o governo militar e isso aquecia o mercado industrial. Depois nós fomos, a indústria foi perdendo um pouco da participação na economia brasileira. Passou a 14% lá apenas no ano de 2011. Já chegou a ser de quase 25% lá na década de 80, final de 70. Então, o que vimos na aula de hoje, nós falamos sobre os aspectos socioambientais da industrialização moderna. Aspectos positivos e negativos. Beleza, galera? Essa foi mais uma aula Paraná. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto